Lemúria e Atlântida foram civilizações contemporâneas? Realmente houve uma guerra entre elas? Não, Lemúria e Atlântida são remanescentes dos Muríuos. Existe uma relação direta com os descendentes dos Muríuos e outras raças que vieram depois para cá. Não sabemos ainda se eram planetários ou dimensionais, mas os Muríuos deixaram descendentes e ficaram remanescentes nessas outras civilizações. Isso a gente sabe. Agora, se houve guerra entre Lemúria e Atlântida, não temos essa informação. Os Atlântides são um povo muito misterioso, a gente não tem muita informação sobre eles ainda, sabemos que eles não ficaram aqui, eles foram embora. Quando dizem que houve a inundação de Atlântida, que ela submergiu, afundou no Oceano Atlântico, na verdade ela foi embora. Era uma grande nave que estava no Oceano Atlântico e ela partiu para algum lugar. Se tinha relação com os Muríuos, não sabemos. Agora, tinha total relação com Ratanabá, tanto Lemúria como Atlântida. Eram duas civilizações, dois locais, que na verdade não eram num ponto fixo, eram bases, eram pontos que se conectavam entre outros pontos, outras bases na Terra e faziam conexão com a capital do mundo, na Amazônia, Ratanabá, que era verdadeiramente o centro da civilização, primeira cidade da Terra. Então, a gente sabe que Atlântida e Lemúria tinha total conexão com Ratanabá e os Muríus. Fale sobre os sonhos. Podemos ser avisados de algo através dos sonhos? Sim, os sonhos podem ser proféticos. Existe sim a possibilidade de termos interações oníricas e recebermos algumas mensagens do nosso eu superior com esta habilidade profética ou premonitória que nós podemos desenvolver. Então, durante o sonho, geralmente a maioria das vezes são imagens que a própria mente está criando, imagens do subconsciente ou do inconsciente do dia a dia, que nós plasmamos ali pensamentos aleatórios e imagens que o cérebro está criando e plasmando. Agora, existem sonhos que são diferentes. Existem sonhos que são realmente experiências, instruções e, possivelmente, contatos que nós temos com outras realidades. Isso é fato. Mas as habilidades premonitórias também se manifestam no sonho, como você mesmo disse. Isso pode acontecer sim. Hoje à noite sonhei que recebi uma ligação do Urandir me dizendo que haveria um treinamento em Dakila dia 18 de abril. Precisava de mim. Isso pode ter algum significado? Pode. Você está sendo chamado através do seu eu superior. A imagem do Urandir foi projetada para que você pudesse lembrar desse chamado. Com certeza você é um dimensional, tem um compromisso importante e, quem sabe, dia 18 de abril do próximo ano, você não estará próximo a Dakila e participando de algum evento. Anote essa data. Se tiver algum evento, apareça por lá. Mas, com certeza, isso foi um sinal para você. Tem uma codificação aí e que você vai ter que desvendar. É algo que veio para você como um sinal e para conduzir você para o compromisso que você tem. Com certeza. 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 Com certeza.